Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez quero estar mostrando para vocês como você ativar ou desativar as sugestões de aplicativos aqui na sua gaveta de apps, ok? Caso você esteja nesse vídeo e quer desativar ou ativar, então vamos aqui aprender como fazer isso, ok? Vamos lá. Bom galera, a primeira coisa a se fazer é você vir aqui na tela inicial do seu dispositivo e segurar o dedo na tela inicial. Aí você vai vir nessa opção aqui, configurações da tela inicial. Você clica aqui e agora nessa tela que aparece, basta você pegar e vir aqui, estilo de tela inicial. Opa, cliquei muito rápido. Aí você vem aqui, estilo de tela inicial. Você clica nessa opção. Pronto. Ele vai aparecer essa telinha aqui. E aí galera, o seu é essa primeira aqui, que a gaveta de aplicativos aqui é 100. No seu caso, a gaveta de aplicativos, então vai ser essa de cima aqui. Aí você vem na engrenagem de configurações. Você dá um clique. E aqui, você vai ter algumas opções. E lá em cima, vocês podem ver, temos aqui sugestões na lista de todos os aplicativos. Você pode, caso você esteja querendo desativar, basta você desmarcar essa e essa segunda, que é sugestões na tela inicial, beleza? Você desmarca a segunda. Agora, caso você esteja querendo ativar, aí você ativa essas duas, beleza? Eu desativei e agora vocês vão ver que os apps recentes aqui na gaveta de aplicativos, que mostram os aplicativos que eu estou usando no dia a dia, desapareceu. Para quem mexe no seu smartphone, vai saber os aplicativos que você utiliza com mais frequência, que vai aparecer aqui, certo? E aí muitas pessoas não gostam, por isso desativa. Ou se você quer economizar tempo, a melhor coisa que você faz é você deixar ativado, porque só os aplicativos que você mais usa vai ficar aparecendo aqui para economizar o seu tempo, beleza? É basicamente isso, o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.